Chegamos, infelizmente, ao décimo e último episódio da quinta temporada de The Handmaid's Tale. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir para vocês relevarem a minha voz. Eu estou com a voz de doente, porque eu estou doente, eu estou me recuperando de uma gripe. Mas enfim, vamos tentar aqui falar da melhor forma possível sobre esse episódio. Primeiro que eu queria agradecer a companhia de vocês nessa maratona que fizemos dessa quinta temporada. Foi um prazer gravar vídeos e fazer análise semanalmente e conversar e trocar ideia com vocês sobre a série. Eu sou apaixonado por essa série. Se você for lá no comecinho do meu canal, você vai notar que eu tenho vídeos já falando da primeira, segunda temporada sobre a série. Vídeos super antigos, então eu sempre gostei muito de The Handmaid's Tale. E hoje eu me sinto muito realizado de o meu maior público do meu canal ser fã da série também. E eu acho isso incrível. Também queria pedir, claro, para vocês não me abandonarem a partir de agora. Eu sei que depois que a série acaba é difícil manter o interesse nela ainda, mas eu ainda vou trazer vários outros detalhes. Principalmente sobre o futuro da série, então vai ter muita coisa aqui no canal ainda sobre The Handmaid's Tale e também sobre várias outras séries. Por isso que eu peço, sempre me indiquem outras séries, outros filmes que vocês gostam para eu trazer aqui no canal. E já vou aproveitar, claro, para pedir, se você não for inscrito no canal, não deixe de se inscrever. E se puder deixar o like também, o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Bom, agora vamos lá, vamos deixar de enrolação, porque tem muita coisa para falar sobre esse episódio, o episódio 10. Que assim, gente, eu já vou adiantar para vocês, assim, eu amei. Eu estou apaixonado por esse episódio. É muito bom ser fã de The Handmaid's Tale. Eu sei dos erros, eu sei que The Handmaid's Tale não é uma série perfeita. Tem vários furos, tem muitas coisas que incomodam. Mas, no geral, quando a gente analisa a história, a série como um todo, a gente vê a qualidade dessa série e como ela é incrível. E esse episódio 10 só mostrou isso. O nome dele é Safe, ou em português, Segura, né? Salva e tudo mais. E ele é dirigido pela própria Elizabeth Moss. Que, olha, de verdade, ela deu um show de direção nesse episódio. Foi um dos episódios mais caprichados no quesito direção de toda a série. E me fez até refletir que eles têm alguns episódios bem modestos no quesito direção. Assim, não tem coisas tão elaboradas. E aí, quando a gente vê um episódio, que geralmente é o último episódio de cada temporada, a gente vê que eles dão realmente uma caprichada. E, sério, ela arrasou demais. E eu vou destacar vários pontos aqui da direção dela no decorrer do vídeo. Bom, só avisando que esse vídeo aqui tem spoilers do episódio 10, tá? Então, vamos lá. O episódio começa exatamente quando parou o episódio 9. Pra quem não lembra, a June, o Luke, Moira, Mark Twain, enfim. Tava todo mundo ali reunido numa homenagem aos soldados que morreram na missão pra resgatar as crianças lá na escola de esposas e tal. E aí, eles acabam sofrendo um atentado. Alguém atira contra eles e quase pega a June. E a filha do comandante da operação, do Elijah. O tira acaba pegando na bandeira dos Estados Unidos, que é bastante simbólico. E a June cai no chão ali e foca bastante no rosto dela. Ela ficou bastante assustada. Então, o episódio começa com planos muito bonitos. Que vão desde a casa, assim, da June, pegando ela ajoelhada no jardim. Olhando pro que era o jardim. Afinal, no episódio anterior, ela havia destruído todo o jardim. Após ter brigado com o Joseph. E é interessante a conexão que faz dela com o jardim, né? Porque o jardim era aquela coisa, aquele escape dela, né? Ela tava usando o jardim ali pra relaxar e tal. Cuidando das flores pra focar em outra coisa que não seja guílade e tudo mais. E a gente tem também a conexão lá da Rena, a filha dela, na escola. Também cuidando do jardim. E a gente teve vários momentos em que as duas estavam ao mesmo tempo cuidando das flores e tudo mais. E aqui a gente vê que esse jardim não existe mais. Isso pode ser simbólico, sim. Assim como também a roupa da June. Gente, sério. É um show de semiótica. É um show de simbolismo. Principalmente os episódios finais. Sempre reparem na cor das coisas. Nas cores das roupas dos personagens. No episódio 10 da quarta temporada, eu até havia falado no meu vídeo de análise lá do ano passado. A June, ela tava de vermelha quando ela foi matado o Fred. Ela é aquela Aya. Ainda ela tem aquele espírito daquela Aya lá de Guilherme, da Offred e tal. E ela tá se vingando, né? E o vermelho simboliza muito isso. O ódio, né? A vingança e tal. Mas também ele pode significar perigo. Que algo muito ruim vai acontecer. E você vai ver por um período, no começo desse episódio, a June com elementos de vermelho em volta dela, né? Nesse momento ela tá com a camisa vermelha e isso vai fazer bastante sentido. Mas enfim, ela acaba recebendo uma encomenda que é, na verdade, um colete à prova de balas. Ela veste esse colete e tal. E tá tudo ali muito estranho, né? Ela tá com aquela sensação esquisita que ela não tá se sentindo segura e tal. O Luke até chega na cena, meio que conversa com ela, ajuda ela a colocar o colete. Ele diz pra ela que ama ela e ela responde que ama ele. Mas os dois não se beijam. E eu achei também isso bem interessante, né? Geralmente, quando eles falam isso, eles acabam se beijando. Dessa vez, eles não se beijaram. E deu a entender já que algo ali vai acontecer entre os dois. Eu sei que essas coisas, às vezes, podem parecer muito bestas e muito pequenas. Mas faz muito sentido. The Handmaid C é uma série bem inteligente. E eles colocam muitas coisas nas entrelinhas. E é legal a gente destacar essas coisas. Como, por exemplo, depois dessa cena, ela senta na janela, onde tem uma luz muito forte, né? Vindo da janela e tal. O que lembrou, claro, as cenas dela no quarto lá dos Waterford, na primeira temporada. Enfim, faz esse resgate. The Handmaid C sempre faz esses resgates. A gente teve também uma cena bem parecida da Serena lá na casa dos Willers, né? Na frente de uma janela e tal. Então, eles fazem essas conexões. Eu acho bem legal. Já lá em Gilead, e eu vou tentar aqui falar numa ordem cronológica dos acontecimentos, que eu acho que é mais fácil da gente analisar. O Nick vai falar com o Joseph. Ele fala que a June, ela não era um alvo. Não era pra ela ter sido atingida. Então, claramente, aquele atentado que eles sofreram foi diretamente pra ela. E ele vai falar com o Joseph. Já o Joseph responde que ela escolheu isso, né? Ela teve milhares de oportunidades de mudar isso, mas ela fez o contrário. Ela incentivou os soldados a entrar em Gilead e sequestrar as crianças e tal. Então, o Joseph acha que, de fato, ela deve ser eliminada. E, obviamente, o Nick não concorda nada com isso. E os dois meio que são parceiros ali, né? Eles têm uma certa parceria, mas isso está rompendo. O Nick ainda diz que ela só está tentando recuperar a sua filha. Já o Joseph responde que é isso que acontece quando a guerra fica muito sangrenta. Essa cena também é bem interessante, falando um pouco de direção e simbolismos e tal. Tem um plano de cima, onde mostram vários comandantes ali de ternos e tal, andando. Me lembrou muito um filme super antigo do Vin Vendor, chamado Asas do Desejo. É um filmaço super indico pra quem não assistiu ainda, que fala sobre anjos ceifadores. E tem uma cena, um plano ali bem parecido. Eu acho que pode até ter sido uma referência a esse filme. E que nos faz pensar, de fato, que os comandantes são anjos da morte, né? São ceifadores ali. E eu achei bem interessante essa conexão. Já lá no Centro Vermelho, a Janine está ajudando as outras Ayas a limpar o lugar. E elas estão meio cansadas e tal, e começam a cantar o lar, né? E começam a cantar e tal. Tia Lídia começa a subir as escadas, percebe que elas estão cantando. Só que a Tia Lídia está muito de bom humor. Ela está feliz de alguma forma, né? E a gente vai ver o porquê que ela está feliz mais pra frente. Enfim, ela chega lá, fala que está tudo bem, elas se divertirem enquanto trabalham, gostar do trabalho e tal. Desde que elas cantem uma música mais adequada, né? Uma música, sei lá, mais religiosa e tal. E as meninas meio que obedecem. É o momento que chega a Tia Elizabeth, que fala pra ela que precisa arrumar um posto pra Janine o mais rápido possível. Senão, eles vão arrumar uma outra serventia pra ela. Então, é o momento que a Tia Lídia vai falar com a Naomi, que está escolhendo o seu vestido pra se casar com o Joseph. A Tia Lídia fala que seria muito bom pra imagem dela, enquanto esposa e também do Joseph, de receber a Janine. Seria um ato ali misericordioso e tal, ao receber uma Aya que já fez mal pra ela. E isso pegaria bem e tudo mais. Então, ela meio que tenta convencer a Naomi a receber a Janine lá. Eu acho que de todas as opções que a Tia Lídia pensou, essa pode ter sido a melhor pra Janine, né? Levando em conta que a Tia Lídia quer proteger ela a todo custo. Porque, obviamente, ela sabe que o Comandante Joseph não faz cerimônias, né? Ele não estupra as Aya's. E, muito provavelmente, a Janine não passaria por isso novamente. E, de quebra, ainda estaria perto da sua filha. Então, pra Tia Lídia, essa é, de fato, a melhor opção. E ela fica extremamente feliz quando percebe que esse plano vai dar certo. Em seguida, temos uma cena da June no café da manhã. E, mais uma vez, a semiótica falando através ali das imagens. A gente tem a June, já não com uma roupa vermelha, uma roupa mais clara ali. Tá tudo muito claro, só que tem alguns elementos de vermelho. Como, por exemplo, a borda da xícara dela é vermelho. O jornal que ela está lendo também tem elementos de vermelho. Atrás dela tem algumas coisas de vermelho. E é um vermelho, assim, muito forte, né? Eles destacaram bastante isso. Sinal que algo muito ruim está pra acontecer. E a gente pensa nessas coisas inconscientemente, né? A gente sabe que não tá tudo bem. Ela tá num momento ali que ela tá relaxada, mas algo estranho tá acontecendo. E isso fica ainda mais claro quando ela fecha os olhos pra tentar relaxar. E alguém entra na casa, né? Alguém toca ali a campainha. E é o Mark Toello pra falar que prenderam o cara que atiraram, né? Contra eles e tal. No episódio anterior. Era um homem de cinquenta e tantos anos e tudo mais. E que provavelmente tem alguma ligação com o Gilead. Mas ele já está preso e tá tudo certo agora. Então os dois saem na rua e começam a conversar. O Mark Toello tá super cansado, coitado. Porque ele foi em muitos funerais e tal. Devido aos soldados que morreram na missão. A June fala que pede que Deus guarde, né? Essas pessoas mortas. E também que guarde, que proteja o Mark Toello. E a gente vê, de fato, uma trégua ali entre os dois. E eles finalmente tá tendo um momento ali em que um gosta do outro, né? Porque a gente viu desde o começo. A June ali acha o Toello incompetente. E de várias formas acha que ele não ajuda e tudo mais. Mas aqui, finalmente, eu acho que ela tem um apreço por ele. E uma gratidão pelas coisas que ele fez. Só que aí, quando o Mark Toello vai embora, começa uma das cenas mais marcantes do episódio. E essa cena é muito interessante. Porque é um plano de sequência onde ela começa a notar a vizinhança, né? É provavelmente uma vizinhança com vários imigrantes. Várias pessoas como ela. Que vieram de Guilherme ou dos Estados Unidos. E estão se refugiando lá e tal. E a gente vê tudo isso num 360, né? A câmera vai girando e vai mostrando todo o redor. Talvez a minha única crítica é que não foi uma coisa muito suave, né? Não foi um giro muito suave. Eu percebi que deu aquela tremidinha. Deu até um pouco de tontura, assim, de ver aquela tremida. Mas não é uma coisa muito mínima. Enfim, a cena como um todo é muito bonita mesmo. Esse 360. E é quando ela percebe um carro seguindo ela. A gente já tinha visto isso na promo, né? Que é o teaser ali do episódio. E ela começa a ser seguida por esse carro. A construção dessa cena é muito boa. A trilha sonora, né? Que é uma musiquinha que vem do carro. Uma musiquinha super tranquila. Muito diferente do que tá acontecendo na cena. Então é o momento em que a June tenta escapar. Mas é atropelada por essa caminhonete. Que detalhe! A caminhonete é vermelha. Isso mesmo, gente. Por isso que eu tô falando. A semiótica. Os simbolismos. É muito presente em The Renewment's Tale. E eu acho isso genial, né? A gente viu desde o comecinho do episódio. Elementos de vermelho que indicavam que algo ruim iria acontecer. Até que de fato aconteceu por outro elemento vermelho. Que é essa caminhonete. Mas então o carro atinge ela. Ela cai no chão. Ele dá ré. E passa por cima do braço dela. Essa parte, gente, sério. Eu fiquei com agonia tão grande. Eu dei um pulo, assim, da cadeira. Porque eu não tava esperando, né? Que fosse acontecer daquela forma. Foi algo muito visual, né? Deu pra ver certinho, assim, passando em cima do braço dela. Depois tem uma cena, né? Focando no rosto dela. Eu achei muito interessante também. E aí o carro tenta voltar mais uma vez. E dessa vez ia pegar ela em cheio. E provavelmente ia matar ela. Mas, felizmente, o Luke chega. Tira o cara da caminhonete. Que tava até armado. Mas ele consegue tirar a arma do cara. Bate no cara, obviamente, o cara cai no chão. E aí a June está lá toda machucada. E com o braço quebrado. Então a cena que a gente vê da June com a sonda. É essa, justamente, dela sendo levada pro hospital. Pra, enfim, tratarem ela, o braço dela e tudo mais. E o que é mais absurdo é que naquele momento de alvoroço, o Luke ainda precisa ir depor, né? Pelo que ele fez. Pela agressão que ele fez. Contra o cara que tentou matar a sua esposa. É um show de absurdos que a gente começa a ver a partir de agora. E depois vai fazer muito sentido. Todos esses absurdos que a gente vem vendo no Canadá. Ele vai fazer total sentido num discurso na melhor cena do episódio. Mais pra frente que eu vou falar pra vocês. Mas, enfim, indo agora pro Nick. Ele atravessa aquela ponte. Aquela mesma que levaram o Fred, né? Pra ser morto e tudo mais. E ele vai de encontro ao Mark Toelo. O Toelo leva ele, então, pro hospital pra visitar a June. Ela tá desacordada e tal. E o Luke foi lá na delegacia depor. Ele tem um momento a sós com a June. E lembra que eu falei no meu último vídeo, sobre o último episódio. Que aquela poderia ter sido a despedida dos dois. E, na verdade, não é. E nunca é, né? A gente sempre acha que a June e o Nick vão se ver pela última vez. Mas eles sempre acabam se vendo novamente. E, enfim, é ótimo, né? Eu gosto muito desses dois personagens juntos. Eu acho interessante. Vou fazer sim. Eu sei que muita gente me cobra. Vou fazer um vídeo ainda sobre esses dois personagens juntos, mais pra frente. Mas, enfim. Quando ele volta lá pra ponte, a gente descobre que ele aceitou o acordo com o Mark Toelo. Ele vai dar informações de Gilead pros Estados Unidos. E, em troca, ele pede que o Mark Toelo proteja a June. Ele quer se certificar que o Toelo proteja a June a qualquer custo. E o Toelo fala que vai fazer tudo o que for possível. E já dá pra ver pela cara do Nick que isso não é o suficiente. Principalmente quando ele fala que Gilead quer machucar ela a todo custo. E ele mesmo sabe que só ele conseguiria proteger ela da forma que é preciso. E aí, essa conversa entre eles é muito interessante porque o Mark Toelo fala que ele, como um olho, poderia ter arrumado um jeito de fugir com a June lá quando eles moravam nos Waterford e tudo mais. Só que o Nick fala que a June tinha pessoas que realmente se importavam com ela e que mereciam estar perto dela e tal. E ele não era ninguém. Já o Toelo responde que pra June o Nick é muito mais que isso. Ele é alguém, de fato. E é muito interessante em como o Nick se enxerga. Ele acha que ele não é relevante, que ele não é um personagem relevante pra história. E ele é super importante e necessário pra história. E sem ele a June não teria chegado até ali. Mas também é interessante a forma como ele sempre tenta protegê-la a todo custo. E como ele é apaixonado claramente por ela ainda. E eu acho isso interessante. Enfim, a conversa acaba. Ele assina o contrato com esse acordo dos dois e vai embora. Agora de volta lá no Centro Vermelho, a Tia Lídia tem a missão de convencer a Janine a se tornar a Aya dos Lawrence. E obviamente ela iria usar a Angela como elemento ali pra convencer a Janine. E acaba dando certo, né? A Janine entende que seria muito melhor. Na verdade ela entende que ela não tem escolha, né? Pra começar por aí. E que de todas essas escolhas que ela não tem, na verdade. A melhor seria ir pro Joseph, né? E ficar perto da sua filha que a Naomi faz questão de falar que não é filha dela. Mas enfim, de qualquer forma, ela estaria perto da garota. E ela acaba aceitando isso. E chega de fato o dia do casamento. A Tia Lídia leva ela até lá. A Naomi demonstra estar rígida ali. Falando que ela tá passando por um momento de teste. E que qualquer coisa que der errado, ela não vai ver a Angela. E ela deixa muito claro que a Angela é a sua filha e não da Janine. E a Janine aceita todos os termos ali. Ela tá muito tranquila pra alegria da Tia Lídia. Tia Lídia fica tipo radiante quando vê que tá tudo dando certo, né? É o que ela queria. Ela queria deixar a sua Aya favorita ali a salvo e tal. Dá pra ver que a Tia Lídia tá até mais saudável. Ela ganhou peso, né? Ela tá bem diferente do começo dessa temporada. E enfim, tá fazendo muito bem pra ela estar perto da Janine. Mas isso obviamente vai mudar no fim desse episódio. E vai mudar porque acontece uma coisa com a Janine. Claro, a Naomi, ela convida a Janine pra ficar no casamento, né? E enfim, dá a entender que as duas meio que vão se tornar, iriam se tornar amigas. De alguma forma, a Naomi vê a Janine como um rosto amigável, né? Numa casa totalmente diferente que a casa do Joseph. Ela até fala isso pra Janine. É bom ver um rosto conhecido. E até então, parece que tá tudo bem pra Janine. Até que uma Marta passa por ela e fala que Gilead tentou matar a June. Eu acho que fazia muito tempo que a Janine não ouvia notícias sobre a June. E ela ainda até pergunta, a minha June? Eu achei isso muito fofo. Eu espero de verdade, assim, com todo o meu coração, que elas se reencontrem. Porque, sério, foi muito triste a forma como elas se separaram, né? Lá na quarta temporada. E seria lindo ver ela se reencontrando. Mas, enfim, quando a Janine descobre que Gilead tá tentando matar uma pessoa que nem tá mais lá, ela fica possessa, ela fica furiosa. E é exatamente o momento em que a Naomi vai falar com ela, tentando ser amigável, tentando levar ela pros seus aposentos e tal, mostrar a casa e tudo mais. E a Janine fala que a Naomi não é a sua amiga. Que, na verdade, a Naomi é a pior pessoa que a Janine conheceu na vida. E que ela é uma pessoa horrível e que a odeia. Praticamente baixou ali o espírito da June nela. E ela fala exatamente as mesmas palavras que a June falou pra Serena. E, de fato, é isso, né? O roteiro sempre tenta nos ludibriar, né? Mostrando como essas esposas são bondosas, né? Como elas são misericordiosas e querem ser amigas das Zayas. Mas elas são pessoas horríveis. E a Zayas vem pra mostrar isso pra gente. Que a Naomi não é uma pessoa boa nem aqui nem na China, nem aqui nem em Gilead. Então, assim, não tem que perdoar, não. A Janine tava certíssima e falou boas verdades pra ela. Mas acaba dando ruim pra ela, né? Ela volta pro Centro Vermelho pra infelicidade da Tia Lydia, que fica ali arrasada. E implora que ela peça desculpas. Mas a Janine fala que não vai pedir desculpa. Que prefere sofrer as consequências do que voltar pra aquela casa e pedir desculpa e tudo mais. E é o momento em que chegam os anjos amando do Joseph. E acabam pegando a Janine. Colocando aquela mordaça que a própria June usou lá na terceira temporada. Colocam ela dentro do carro e vai embora, né? Enfim, levam ela. E a Tia Lydia fica assim, desesperada. Ela tenta conter os olhos. Ela tenta tirar a Janine deles. Mas eles até empurram ela. Ela cai no chão. E aí a gente vê a cara de ódio dela. E que algo mudou, né? Virou uma chavinha na cabeça da Tia Lydia. E é o que eu venho falando aqui. E eu tô muito feliz que eu acertei isso. Eu não acerto tudo, todas as teorias sobre a série. Mas eu acertei essa. Eu falei que o motivo da virada de chave da Tia Lydia seria a Janine, né? Algo precisaria acontecer com a Janine pra ela entender que Gilead não é como ela pensa que é. E eu acho que isso foi o que aconteceu. Eu não sei o que acontece com a Janine a partir de agora, né? O arco dela acaba nessa parte, no episódio. A gente não sabe pra onde ela foi levada. Eu acredito que pra algum lugar de tortura. Porque foi exatamente com a June, né? Quando ela usou aquela máscara, né? Ela foi pra aquele lugar de tortura. Então provavelmente ela vai ser torturada. Ou de repente eles vão tentar enforcar ela. Mas eu espero de verdade que algo aconteça nesse meio tempo. Seria muito triste ver a Janine morrer depois de tudo que aconteceu com ela. Ela merece um final digno, um final feliz e tudo mais. Eu só senti falta da Esther que não foi mostrado nesse episódio. A gente não sabe como acabou, se ela continuou sendo Aya, pra onde ela foi levada. Enfim, não mostrou mais. Talvez tenha sido um erro do roteiro. Talvez ela até tenha tido história no roteiro, mas não teve tempo no episódio de mostrar. Enfim, infelizmente não mostrou. Vamos saber somente na sexta e última temporada. Agora indo pro Canadá, lá na casa da June, ela tá recuperada já, né? Ela já saiu do hospital e tal, tá naquela mesma janela. O Luke chega e a gente descobre que ele tem uma arma agora. E ele vai usar pra proteger ele e a sua família, né? E ele até fala que não dá pra confiar na polícia, né? Porque a própria polícia não quer os imigrantes lá. E aí a gente já começa a perceber, hum, tem algo estranho já acontecendo, sabe? Tem umas coisas muito esquisitas. E aí então, o que a gente tem, o que é pra mim, a melhor cena do episódio. A Janine está deitada, né, dormindo. Ela acorda com o Luke, a Moira e a Rita lá embaixo conversando. Quando ela desce, ela descobre que o cara que tentou matar ela e que o Luke acabou batendo, acabou morrendo na UTI. E que provavelmente a polícia vai lá atrás do Luke pra prender ele. Eles começam a falar de advogado e tal. O Luke fala que tudo bem se ele foi preso. Ele foi preso tentando proteger a sua esposa, não sei o quê. E a câmera vai focando na June e a gente percebe que tem algumas engrenagens funcionando na cabeça dela. E é quando ela se vira e fala um discurso assim que, sério, gente, me arrepiou. De verdade, foi sensacional. A atuação da Elizabeth Moss assim, impecável, impecável mesmo, incrível. Ela fala o seguinte, não é mais seguro estar no Canadá porque Canadá está se tornando Gilead. Aí o Luke fala, não, mas Toronto não vai se tornar Gilead e tal. E aí ela diz, os Estados Unidos não eram Gilead. E, quando eles perceberam, já era tarde demais. Gente, é muito real. E eles vêm nos mostrando isso desde o começo dessa temporada. Todas as coisas que foram crescendo desde a quarta temporada, na verdade, né? A adoração pelos Waterford. A indignação pela June ter matado o Fred. Os fãs da Serena. Canadenses como os Willers, né? Querendo ser comandante e esposa. Vários protestos até, de fato, eles tentarem matar esses imigrantes. E começando a crescer um ódio generalizado. E eles se inspirando em Gilead. Enfim, gente, é muito real. O Canadá realmente está virando Gilead. E a Jeannie percebe nesse momento. E essa cena é fantástica. De verdade, essa cena foi sensacional. Deixem aqui nos comentários se vocês ficaram arrepiados como eu fiquei. Então, eles arrumam a mala, pegam Nicole e tentam chegar até o aeroporto pra ir pra um outro lugar. Só que o Toeiro chega na hora e fala que eles não vão conseguir fazer isso. Porque a polícia já rastreou eles. Já sabe que eles vão viajar. E provavelmente irão pegar eles no aeroporto. Então, ele fala que tem um trem partindo pro Oeste com vários imigrantes norte-americanos dos Estados Unidos e tal. Porque eles também não estão se sentindo seguros e eles pretendem ir pra outros lugares. Então, o Mark Toeiro vai colocar eles nesse trem. E aí, agora indo pra Gilead. É a última vez que eu vou falar do arco de Gilead. O Nick entra no casamento do Joseph e dá um soco na cara dele. Porque, obviamente, ele ligou esse novo atentado, né? Que tentaram matar a Jeannie com o Joseph. Ele acha que foi o Joseph que mandou matar a Jeannie. Só que, na verdade, a gente descobre que não foi o Joseph. Foi o Mackenzie, né? Porque a câmera foca nele. Mas, enfim, deu muito ruim pro Nick. Ele só agrediu, tipo, o maior comandante do momento ali. Que, mesmo sendo amigo dele, não ia ficar barato. Então, ele vai preso. E aí que chega a Rose, né? A sua esposa. E ela tá muito brava. Ela diz que, se ele não amasse ela, por que ele não foi claro com ela e tudo mais? Tipo, meio que ela sabia de toda a história com a Jeannie. Respeitava isso. Mas ela acreditava que ele gostava dela. Só que, agora, ela percebe que ele ainda é apaixonado pela Jeannie. O que, de fato, ele é. Então, ela diz que não vai mais ficar com ele. Mesmo estando grávida dele e tudo mais. Lembrando que ela é filha do maior comandante de Gilead. Que não foi mostrado ainda. E, provavelmente, será mostrado na quinta temporada. Na sexta temporada, na verdade. E eu tô bem curioso pra ver isso. Mas, enfim. A Rose abandonou o Nick lá. E deu ruim pro Nick. Infelizmente. Quero muito ver como que ele vai sair dessa. Então, se encaminhando pro fim do episódio. O Toelo leva os dois, né? E a Nicole. Pra estação de trem. A Moira não foi junto. Nem a Rita. Mesmo ela sabendo que ali tá ficando perigoso. E que vai se tornar a Gilead. Enfim. Acho que pra história, isso não é tão relevante. Essas personagens, infelizmente, perderam espaço na história. Então, elas ficaram pra trás. Talvez sejam trabalhadas depois. Mas, enfim. O Luke e a June começam a ir pro trem e tal. E a gente percebe. É característico de The Handmaid Sale. Tá muito bom pra ser verdade. Algo ruim vai acontecer. A gente começa a ficar tenso. E eu fico muito tenso, gente. De verdade. Se vocês pudessem me ver enquanto eu estou assistindo. Vocês iam ver como eu tava tenso. A minha cara de tenso, assim. Mas, enfim. Quando eles estão prestes a embarcar. Eles percebem que estão pedindo, né? O passaporte. Enfim. Algum documento ali. Pra eles entrarem. O Luke percebe, então. Que não vai ser possível pra ele. Então, ele manda a June ir, né? Com a Nicole. E fica pra trás. Afinal, ele é um homem procurado pela polícia. E não seria seguro, né? Pra June ele estar perto. E aí que ela descobre que eles já sabiam o tempo todo. Que não ia embarcar. Ele só foi até lá pra ela poder embarcar, né? Senão ela não iria. E aí a gente tem mais uma despedida desse casal. O que é muito triste. Mas também foi o momento que o Luke encontrou de finalmente se sentir útil, né? Finalmente ajudar, né? A sua esposa. Quando a gente lembra lá no comecinho da história. Não foi bem assim. Quem é pega é a June. Aqui a gente tem o contrário. Então ele acaba se entregando. Fazendo com que a June entre com a Nicole dentro do trem. Tudo é muito emocionante. A trilha é emocionante. A atuação, né? Da Elizabeth Moss, como sempre, é incrível. Mas o Luke também. O ator que faz o Luke realmente também tá muito bom. Enfim, ele acaba sendo preso. Ela entra no trem. E o trem vai embora. Ela começa a andar ali pelo trem. Me lembrou bastante o Expresso do Amanhã. Que é um filme e depois virou série e tal. Que acontece tudo dentro de um trem. É um trem enorme. Enfim. Dá pra ver que é um trem bem grande mesmo. Mas ela começa a andar até que de fato aparece quem. Eu não falei aqui ainda. E que eu, enquanto eu assistia, eu só pensava nela o tempo todo. Quando que ela vai aparecer? Quando que ela vai aparecer? Até que foi ficando bem óbvio, né? Não tinha como ela não estar lá. Que é a Serena, né? Então a Serena estava lá com o Noah. Ela conseguiu embarcar também. Ela entrou no trem desses refugiados. Não foi mostrado quem que ajudou ela. Não sei se foi o próprio Mark Toelo. Ou se ela arrumou um jeito, né? De chegar lá sem a ajuda de ninguém. O fato é que ela chega lá e as duas se encontram. Esse momento é muito bonito, gente. De verdade. A câmera é muito bonita. O efeito... Enfim, tá lindo. Tá tudo muito lindo mesmo, assim. Foca muito no rosto da Serena. Ela fala oi. Foca muito no rosto da June, que também fala oi. E aí a Serena pergunta se ela tem fralda. Eu achei isso bem legal. E a June olha pra câmera. Algo que é bem característico, né? Ela quebrar a quarta parede e dar um sorriso. E aí começa uma música, que é a música da Billie Eilish. Que é incrível, assim. Super combinou com a cena. E aí o episódio final termina com as duas se encarando e o trem indo embora. E foi lindo. Assim, de verdade. Pode falar o que quiser. Você pode não gostar desse encontro das duas. Mas a cena, de fato, é muito bonita. Eu sei que muita gente não vai gostar do rumo que tomou ali a história da June e a Serena juntas, né? Mas, assim, deixando claro. A June já deixou bem claro que elas não são amigas, né? Elas não são. E elas se encontrarem em um momento em que, talvez, uma precise da outra pra sobreviver. Assim como no episódio lá da cabana. Então, talvez as duas se unam. Como eu sempre venho falando aqui. Elas podem se unir pra lutar contra a Gilead. Eu, sinceramente, gostei do fato da Serena estar lá. Eu acho que é melhor ela no arco da June, né? Elas juntas, do que ela pra trás. E aí a gente vê ela lá no Canadá, tentando correr dos wheelers, sobreviver. Então, eu acho que ela junto vai fazer mais sentido pra história. Vai fazer mais sentido pro final, né? De toda a história de The Handmaid's Tale. Gente, eu acho que esse vídeo vai ficar enorme. Eu vou fazer depois, talvez na sexta-feira já, dessa semana. Um vídeo falando sobre o futuro da série. Sobre o futuro de cada personagem. O que eu acho que vai acontecer. Enfim, como que vai acabar a história e tal. Mas o fato é que eu gostei muito desse episódio final. Não teve aquela mesma força que teve o episódio 10 da quarta temporada. Eu acho que é diferente. E tem que ser diferente mesmo. A gente tem a June, uma personagem mais madura. Menos inconsequente. Menos impulsiva. Então, ela vai tomar atitudes diferentes. Não dá pra gente esperar aquela June lá do começo da primeira temporada. Que vai ficar pra trás por causa da Hannah. E que vai largar tudo, não sei o que. Não. Ela é uma pessoa diferente agora. Ela tá mais madura. Ela tem uma outra filha. E eu gostei muito de como eles se ataram isso nela. Assim, é óbvio que no sentido de qualidade, a quinta temporada não se compara a primeira e a segunda temporada. Sabe? Porque a primeira temporada, ela foi tipo um acontecimento, assim. Eu acho que aqui é a continuação dessa história. Eles estão encaminhando essa história pro fim. E eu acho que tá fazendo muito sentido. E nesse meu vídeo que eu vou fazer, eu vou ser mais específico com relação a isso. Porque eu vejo muita gente criticando aqui nos comentários o futuro da série. Que a série não tá boa. Que a série perdeu o rumo. E eu tenho um ponto. E eu vou defender esse ponto, mas num outro vídeo. Enfim. É isso, gente. Deixa aqui nos comentários tudo, 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 tudo. O que vocês acharam. Se vocês gostaram ou não. Se vocês não gostaram, também não tem problema nenhum. Vamos conversar aqui embaixo. Deixa o like que me ajuda bastante. Como eu falei, muito obrigado por terem acompanhado. Pelo engajamento. Enfim, por tudo. Eu amei. Amei mesmo fazer análise sobre essa temporada. Eu espero que no ano que vem a gente já tenha a sexta e última temporada. E eu vou fazer a mesma coisa, vídeo de análise toda semana. E é isso. Compartilha pra todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo. Até a próxima. Tchau.